Não te conheço tão no fundo pra entender O que você diz em silêncio Suponho tantas coisas, mas não sei Se é minha vontade inventando a sua Será que a gente tá pensando o mesmo? Não tem ninguém pra nos testemunhar E o que acontece entre nós é coisa nossa A gente se encontra nas mesmas ideias De vida, de gente, de desconstrução No espaço que existe entre a raiva e a risada E rir com você dos problemas me parece bom Será que a gente tá querendo o mesmo? Só tem nós dois aqui, pode dizer Se eu também tava na sua cabeça É que você nunca sai daqui, não E quando eu tento decifrar eu vejo Qual o tamanho desse sentimento Adormecido e preservado nessa geleira do tempo Cada minuto que eu te vejo é pouco Presta essa vontade que explode aqui dentro Qual o poder da colisão de dois corações desadentos Seu olho me encarando, eu implorando Seu beijo em silêncio A nossa volta o mundo congelado Esperando o momento Já nem me lembro mais há quanto tempo Eu te quero aqui dentro Só de pensar que vai acontecer Eu não sei se eu aguento E quando tento decifrar eu vejo Qual o tamanho desse sentimento Adormecido e preservado nessa geleira do tempo Cada minuto que eu te vejo é pouco Cada minuto que eu te vejo é pouco Presta essa vontade que explode aqui dentro Qual o poder da colisão de dois corações desadentos E quando tento decifrar eu vejo E quando tento decifrar eu vejo Qual o tamanho desse sentimento Adormecido e preservado nessa geleira do tempo Cada minuto que eu te vejo é pouco Presta essa vontade que explode aqui dentro Qual o poder da colisão de dois corações desadentos Qual o poder da colisão de dois corações desadentos Ainda tá de pé aquela proposta Cê faz aquilo só pra mim Eu faço o que você gosta Não me enrola, não demora Que hoje eu tô afim Tô daquele jeitinho Me dá logo essa resposta Se quer saber, quero te ver Fico a noite inteira pensando em você É muito louco esse nosso lance Vou te dizer, foi de fuder Ficou na minha mente e não dá pra esquecer Nossos corpos querem mais uma chance Eu vou me jogar nessa treta Vou mergulhar de cabeça Eu vou, mas só se você quiser Ser seu homem e você minha mulher Quando eu te conheci foi diferente Me deu trabalho Você não botava muita fé na gente Mas nossa pele bateu Mas nossa pele bateu tão certinho Deu certo o pedido que eu fiz na fita do bom fim Se quer saber, se quer saber, quero te ver Se quer saber, quero te ver Fico a noite inteira pensando em você É muito louco esse nosso lance Vou te dizer, foi de fuder Ficou na minha mente e não dá pra esquecer Nossos corpos querem mais uma chance Eu vou, mas só se você quiser Ser seu homem e você minha mulher Eu vou, me jogar nessa treta Vou mergulhar de cabeça Eu vou, mas só se você quiser Ser seu homem e você minha mulher Ah, deixa eu te levar Pra conquistar o mundo, amor Sorrir Sorrir Chorar E misturar a nossa cor na vida que brotar de nós Na vida que brotar de nós E misturar a nossa cor na vida Na vida que brotar E misturar a nossa cor na vida Na vida que brotar de nós Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Tanta gente Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto